E aí galera, vou compartilhar com vocês mais um velocímetro aí para o seu GTA Agora o velocímetro Bugatti Veyron Você também pode estar escolhendo aí para adicionar no seu GTA Vou fazer a demonstração aqui Olha aí, que bacana, um velocímetro muito bonito Temos o primeiro indicador de temperatura de combustível que está aumentando O segundo é o velocímetro normal de conta giro, a velocidade de rotação do motor Que indica a ré e a marcha que você está, a primeira marcha, ré O segundo maior é o velocímetro normal de quilometragem E o bacana é que ele marca em quilômetros por hora, que é a nossa marcação aqui no Brasil Então está aí, quilômetros por hora E o pequenininho ali, mais acima, é o combustível A quantidade de combustível que você tem No quantidade de combustível ali está 25 e 30 O motor está ligado e ele está consumindo O número 25 é a quantidade de litros que você tem no veículo E o... olha lá, agora já está 24, né? Porque está diminuindo E o 30 significa a quantidade máxima que dá para encher o tanque aí, ó Então o tanque desse carro aqui é 30 litros o máximo, tá? Depende de cada carro Aqui no velocímetro aqui da quilometragem Olha, os números 0 ali que já está em 27, 28 É a quilometragem, é a distância que ele marca que você já percorreu Está muito legal também A barra vermelha embaixo é o Damange Vou bater o veículo aqui, ó Olha lá, vai diminuindo isso, está vendo? Damange Ele vai diminuindo, ó Quebrou o farol, o farol estava aceso Os ígmios embaixo ali, ó A primeira bolinha É o freio Você aperta Space, ó Ele freia o carro Ele trava o freio de mão Você segurando a tecla de espaço Travou, né? E já era Os farol eu quebrei Não dá para ligar e desligar Vamos pegar um outro veículo Vamos pegar aqui outro veículo aqui Olha aí Agora os farol a noite estão ligados Os faróis, ó Aí aparece o ícone, ó Para desligar o farol Você aperta a tecla L Olha aí no teclado, ó Desliga, ó Desativa Mesmo de noite E a tecla L E a tecla L de novo Ele liga Muito legal Tá? A tecla O Olha, ele trava e destrava as portas, ó Aparece esse nomezinho aí para indicar que travou Aperta O aqui, ó Nós estamos fechado Isso aí é do jogo mesmo Que é em russo, né? Que traduziu, né? Então agora está travado Ele não vai sair do veículo Eu aperto e passar Ela não sai E aperta de novo e destrava Assim ninguém vai roubar seu veículo Polícia não vai conseguir tirar do carro Nem ladrão Para desligar o veículo também dá Aperta a tecla de ponto final Olha, o veículo está desligado O farol continua aceso, ó Desativou A temperatura vai caindo Aperta a ponto final de novo Ele ativa de novo Voltando ali para o combustível Ele está, acho que é um quarto que se fala Já está na metade do tanque praticamente Menos que a metade, ó Então Vamos dar uma olhadinha aqui no mapa Ele costuma aparecer o posto de combustível Tá? Aqui que não está aparecendo Acho que ele tem que diminuir menos que a metade ali Tá? Deixa eu demonstrar para vocês o painel O velocímetro é exatamente o velocímetro do painel Esse painel desse carro aqui é meio Está meio ruimzinho de mostrar Mas é parecido, ó Tem esse tom azulado na lente mesmo Tá? É exatamente igual o velocímetro de rotação Com o velocímetro de rotação do HUD aqui Quanto do carro, ó É igualzinho Ponteiro, marcadores Tudo igual Tá? Só está adaptado aqui para o GTA Esse bugativerão aqui Tá meio peba Quando o combustível está Um pouco abaixo, né? Da média Aí ele começa a piscar em vermelho Vou pegar uma talha aqui Aí ele também marca no mapa A localização dos postos de combustíveis Não sei por que não está marcando Quando você está abaixo Ele costuma marcar Que nem um outro HUD Que eu já postei igual a este aqui É só você ir no posto, né? Eu acho que é o meu salve game Deve estar bugado Esse salve aqui que eu esqueci de mostrar Aí Você vai no posto lá Vamos tentar chegar lá no posto Para do lado da bomba E ele enche o combustível Só tomar cuidado mesmo Com um salve game bugado aí Que Esse daqui está bugado Esse meu salve game aqui Por isso que não está aparecendo Os ícones do HUD Chegando aqui no posto Mas só aparece mesmo Quando está abaixo Do nível mesmo ali Um barra doido Para ir do lado Do posto aí E já era Cheinho E é isso aí É só fazer sua viagem Beleza? Então galera Fui! Fui!